Beleza galera, olha a Sprinter chegou, olha o painelzão aqui na mão, vamos colocar no carro, tudo bom? Olha o Tio André aí, famoso Tio André da freguesia, vamos montar ele agora, vamos ver a reação do Tio André, não postei o vídeo ainda hein, vamos lá, vamos ver? Olha aí galera, o painel tá instalado, ó, tá na van, vamos virar a chave, olha lá, ó, display já invertido, top hein, só essa aqui tem, exclusivo, e agora a iluminação, ó que show, cê é louco mano, muito top, ó. Olha que louco, aí galera, querendo um trabalho desse, só chamar, o contato tá aí na descrição, top demais, é a primeira, é nóis galera, tamo junto, Sprinter. Fala aí mano, o que que cê achou, véi? Aí, eu tive as honras de ser o proprietário da primeira Sprinter, com o painel customizado pelo Tio Bruno aí. E o bacana é que eu prezo muito pela personalização, sem perder a originalidade, e não perdeu, o negócio parece que saiu de fábrica assim ó, top demais. Top, muito top, recomendo, recomendo que cês façam pra tirar aquele laranjão horrível, que é o painel original da Sprinter. E fala pra galera aí, o que que vai ter mais nessa van aqui ainda pra fazer? Nós vamos mexer ó, aqui ó, vamos mexer aqui, vamos mexer no painel central, a cereja do bolo, lá na frente lá, o que que vai ser? A cereja do bolo vai ser o projetor nos faróis, aí sim mano, top. Aí vai ficar monstro. Galera, acompanha a gente aí, se inscreve no canal, porque vai ter muito projeto de Sprinter aqui ainda hein. É isso aí, se inscreve no canal. É nóis. É nóis. É nóis.